Fala aí, eu sou a Paula do Responde Aí e a gente vai fazer um exercício sobre derivadas laterais. Então, vamos olhar o nosso enunciado. Ele fala o seguinte, sendo h de x a função h de x igual a x ao quadrado, se x for menor que 2 e ax mais b, se x for maior ou igual a 2, determine a e b para que as derivadas laterais de h de x sejam iguais. Então, o que a gente vai fazer para poder determinar isso? Primeiro, a gente vai ver se a nossa função é contínua e depois a gente vai ver quais são as derivadas nesses pontos. Então, vamos lá. Vamos, primeiro, analisar se a função é contínua e x igual a 2. Então, para ela ser contínua e x igual a 2, a gente tem que ter que o limite de h de x, ou x tendendo a 2 menos, ou seja, a x pela esquerda, tem que ser igual ao limite de h de x, quando x tende a 2 mais, que é o x pela direita, tem que ser igual a h de 2. E aí, vamos, então, calcular o limite pela esquerda. E aí, como a gente tinha que h de x era x ao quadrado, se x fosse menor que 2, o nosso limite pela esquerda vai ser o limite dessa função x ao quadrado. Ou seja, a gente vai fazer o limite de x ao quadrado aqui. E aí, vamos aplicar esse 2 na nossa função. Então, isso aqui vai ser 2 elevado ao quadrado e isso aqui vai dar 4. Então, o nosso limite pela esquerda, ele tende para 4. Beleza? Vamos guardar essa informação. Agora, a gente vai fazer o limite pela direita. E aí, a gente tinha que o nosso h de x, ou seja, se ele fosse maior ou igual a 2, ele ia ser a x mais b. E aí, agora, a gente vai calcular o limite disso daqui, ou seja, o limite de a x mais b. E aí, a gente aplicando o 2 na nossa função, a gente vai ficar com 2a mais b. Então, esse é o limite pela direita. E aí, a gente vai ter o seguinte. Do enunciado ainda, a gente pode observar que x igual a 2 é definido por ax mais b. Está vendo? Porque aqui ele fala que x é menor ou igual a 2. Então, a gente vai poder escrever o h de 2 sendo 2a mais b. E aí, agora, a gente vai chegar na seguinte informação, que o limite de h de x pela esquerda é igual ao limite de h de x pela direita, que é igual a h de 2. E aí, a gente vai poder, com tudo que a gente calculou, dizer que 2a mais b é igual a 4. E aí, a gente vai guardar essa expressão aqui e que a gente vai usar ela mais para frente. Então, vamos passar para a nossa próxima parte. E essa próxima parte, agora, vai ser fazer a derivada em relação ao ponto x igual a 2. Então, a gente vai pegar e vai derivar o h de x pela esquerda e pela direita. Então, pela esquerda, a gente vai ter h de x é igual a x ao quadrado. Então, o h linha de x vai ser 2x, ok? E aí, se a gente aplicar esse ponto, a gente vai ter 2x vezes 2. Isso aqui vai dar 4. Agora, vamos calcular pela direita. Vamos derivar h de x é igual a x mais b. Derivando isso daqui, a gente vai ter a derivada de a vezes x, que vai dar a. E a derivada de b, que vai dar 0. Então, o nosso h linha de x agora vale a. E aí, a gente vai ter o h linha de a de x, quando no ponto 2, ele vai ser a. Porque não tem nada dependendo de x, então é o próprio a. E aí, agora, a gente vai ter que garantir que essas derivadas sejam iguais. Então, a gente vai afirmar o seguinte, que h linha de 2 pela esquerda tem que ser igual a h linha de 2 pela direita. E aí, a gente vai dizer que a gente tinha achado que o h linha de 2 pela esquerda era 4 e o h linha de 2 pela direita era a. Então, a gente vai ter que 4 é igual a a. Então, a gente achou que o nosso a vale 4. Aí, agora, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que achar o b. E o que a gente vai fazer para achar o b? A gente vai usar a expressão que a gente tinha achado no passo 1, que era essa expressão aqui, 2a mais b é igual a 4. E agora, a gente vai substituir o nosso a aqui. Então, a gente vai ficar com 2 vezes 4 mais b é igual a 4. E aí, 2 vezes 4 vai dar 8, mais b é igual a 4. E aí, o nosso b vai ser igual a menos 4. Então, a gente conseguiu achar o a e b que ele pedia no enunciado. E aí, agora, a gente pode escrever a nossa função h de x como h de x é igual a x ao quadrado para x menor que 2. E h de x é 4x menos 4 para x maiores ou iguais a 2. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!